Mais de 20 alunos que moram na zona rural de Goiânia estão prejudicados. Os pais dizem que o problema se agravou em outubro do ano passado, quando a van que levava as crianças para a escola quebrou. É uma van sucateada, tem vezes que ela não tem freio, inclusive já teve pequenos acidentes com as crianças tudo dentro. O veículo alugado para substituir a van estragada também estaria em más condições. E além disso, o transporte estaria sem a presença do monitor responsável por acompanhar os alunos. Ele saiu, né? Aí a gente liga lá para arrumar outro, eles falam que está arrumando, mas nunca que vem. Maria Eliana procurou o Ministério Público para cobrar providências. Estamos esperando resposta e ninguém resolve nada. Alguns alunos moram a 40 quilômetros da escola. Além da distância, as famílias não têm dinheiro para bancar transporte particular. A coisa que eu quero, eu exijo, que é direito nosso, de nós todos os pais aqui, é ter o nosso direito de volta, o direito das crianças a ir e vir para a escola. Nós formulamos um requerimento exigindo que a Secretaria Municipal de Educação atenda esse requisito legal de dar o transporte para essas crianças que moram na zona rural. Os maiores prejudicados com a falta do transporte pedem ajuda para voltar às salas de aula. Está sendo ruim, né? Esse dia eu fui para a escola e teve prova, eu não sabia nada que caiu na prova. Eu tirei nota ruim. Você não consegue ir para a escola, faz o quê? Estudo em casa. Você tem que estudar em casa? Não é legal, né? Não.